E aí meus amigos, porra, Jess, 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 ó, Jess trazendo presentes pra vocês, cara, eu não sei de qual, de qual, ah, Nando, e, Saitori, e aí, meus amigões, como é que cês tão, tava publicando aqui agora que eu tô aqui, putz, eu fiz também o vídeo, eu não publiquei, galera, é, como é que, eu vou pegar o link daqui, né, baia, cê é tão bom se eu tivesse o link daqui, eu te mandei no whatsapp, baile, mano, Já tão rolando? Já tão, tamo, tamo ouvido, tamo ouvido, tamo ouvido... Saitori deixou ali pra marca realmente, né, tô ansioso, eu sou um público-alvo disso aqui, eu tenho umas 50 camisas pretas iguais. Ah, é? Tu tem muito sudorese, Saitori? Não, mas eu gosto de lavar roupa poucas vezes. Entendi, tipo a turma da Mônica. Tu tem? Cês têm sudorese? Eu, porra, acho que às vezes eu tenho, cara. É, eu tive uma época, eu tive uma época que eu tomei ritalina, e a ritalina me atacou-lhe, mas isso foi faz tempo, eu acho que era outra capsulagem que ela tinha, Minha tá com uma sudorese, assim, eu parei de tomar daí. Eu tava afim de fazer aquele negócio que você corta o nervo do sovaco e aí para de suar. Só que o medo é que pode ir pra outro lugar, né? Eu já fiz essas pesquisas aí. É medo, eu tenho medo porque tem aquele negócio do botox também, né? Que você coloca e daí irriga quando vê teu pau tá chorando, assim, tem que tomar. É perigoso, assim. Isso tem a ver? Não, mas vai pra outro canto, pode ir pra bunda, pode ir pra... Não, pra bunda, mas eu nunca vi que o pau... Não, não vi, mas eu também nunca procurei saber. Vai pra bunda, normalmente, é isso? Pode ir, pode puxar. Eu vou te dizer, quando eu era moleque, eu suava muito na bunda, cara. Eu ia pro... Às vezes eu ia, tava num ônibus no Rio de Janeiro, um calor fudido. Eu levantava, parece que eu tinha mijado a tudo. Eu tava, assim, encharcado a minha bunda. E aí parou. Aí a galera falava, pô, como sua, né? Como sua a bunda no verão, né? Como sua a bunda no verão, vai, essas piadinhas tinha muito, né? Mas fora essa piadinha, era verdade mesmo, suava. E aí parou de suar. E aí, depois, quando eu comecei a trabalhar, cara, na MTV... Na MTV, não. A MTV te curou? Não, na MTV. Não, me curou. Foi ali que eu fiquei clínico mesmo. Quando eu comecei a trabalhar, que porra... Ah, é mesmo, tio? É, não precisa reclamar disso no furo mesmo. Às vezes, você não... Você tá aqui no embalo, né? Você tá fazendo um programa no embalo, vamos dizer. Qualquer um, né? O pinhoca, ou isso, ou qualquer coisa. Mas aí você tá de casaco, né? Mas aí, porra, às vezes aqui, meu irmão, sua cara tá normal. Tem gente que soa a cara, fica cara. Eu sou mais a cara, eu sou mais a cara. Isso aí é foda pra gravação. Eu tinha uma colega minha no Terceirão, que você me lembrou. Agora eu não lembro o nome dela, mas talvez fosse Maria, mas eu não tenho certeza. E ela tinha a mão que, se você encostasse na mão dela, ela tava soando. Sempre, sempre, sempre. Ela era bem magrinha, assim, e tal. Chamou de mão de peixe. Mão de peixe? Mão de peixe. É, meio estranho mesmo, né? Ela escorrega, assim. E qual outra coisa que tu falou agora de soar a cara? É, eu sou só o moço. Se tiver um pouquinho de pimenta na comida, o meu organismo detecta e eu fico, começo a transpirar e, às vezes, se o negócio é, tipo, mexicano, na minha nuca dá pra fazer assim, ó, tchlacte. Caramba. Eu tenho isso também. É? A gente é parecido nesse sentido. Eu tenho medo de ter choque na afilática um dia, assim, do nada, evoluir uma alergia pra pimenta violenta de um dia pro outro, assim, porque às vezes acontece, né? É, pra pimenta eu acho que é mais... Eu não sei, eu não sou médico, né? É muita certeza. Muita certeza. Baseado, mas eu também, eu como, assim, a galera acha que eu tô tendo um troço. Eu também, eu também. Eu começo a ficar enxado. Eu pego o guardanapo, se passo. Se eu pego um guardanapo aberto e ponho na cara, vira o santo sudário certinho, assim, que encaixa todo o negócio do Jesus. Caralho, eu também, eu fico assim. Eu gosto de pimenta, mas eu sempre esperei, assim, pra, tipo, a minha namorada me ver eu comendo pimenta, sei lá, depois de um ano de relacionamento. É tudo horrível? Não, porque eu transpiro muito e eu gosto de muita pimenta, né? Eu fico, tu fica largado. Eu fico largado, mas eu gosto. Mas tem coisa que você segura, então, no relacionamento pra apresentar de você com um ano de antecedência? Não, mas isso mesmo, mas isso mesmo. De antecedência? Eu não sei. Eu tinha vergonha de comer pimenta em público, hoje em dia eu não tô nem nele. Olha lá, uma coisa que eu nunca fiz em nenhum dos relacionamentos meus, cara, foi... Cagar de porta aberta. Cagar de porta aberta, nem pensar. Não, eu também acho... Não, não, eu já corto isso lá atrás. Xixi eu até deixo, cocô, não. Isso, e também, cara, pode parecer inverossímil, mas eu nunca peidei também na frente de namorado. Eu também, é só por acidente, assim, e assim, dormindo, talvez, que eu não tenho controle. Eu também, eu é só por acidente, mas já aconteceu de dar umas batidas de caminhão do acidente ser grave, mas eu tomo muito cuidado, eu tinha uma namorada que eu tive quando eu era mais novo, e aí ela dava os pedros, eu achava horrível, assim, aí eu já cortei, eu disse, não, por favor, vamos se respeitar, porque o amor começa a acabar aí, entendeu? Eu também. O início do término... Eu não concordo com isso, eu acho que isso aí libera. Você não tá nem aí. O início do término tá aí, sabe? Eu tô aí, eu nunca vou ser a pessoa que, tipo, ah, é... Peida e põe o credor por cima, sabe? Nunca vou ser esse tipo de pessoa. Quem tá sério, pessoal. Mas se acontece, eu não fico constrangido, eu falo, aconteceu. Só que esses dias eu tive uma intoxicação alimentar, né? Aí eu fiquei mal, assim, fiquei de cama, aí minha namorada me abraçou, assim, de conchinha, só que por trás, e eu soltei... E ela disse, eu tava dormindo, eu soltei, tipo, três peidos longos. Ah, que delícia, hein, pessoal? Tá chegando. Direto na genitália. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui, você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes, porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Peraí, eu? Tchau, tchau, tchau.